Bem-vindos! Esse é o pontapé inicial do Bora Brasil, Bora 15! A nossa campanha de filiação do MDB que vai ficar pra história do nosso partido. E aqui é a nossa casa Bora! Onde vamos, toda semana, trazer um conteúdo inédito e te deixar por dentro do Bora Brasil, Bora 15! A executiva do MDB está unida pra fortalecer ainda mais o nosso partido. Bora estalquear a reunião onde nasceu o Bora! Bora Brasil! E o presidente Baleia Rossi já deixou aqui pra gente as boas-vindas. Que bom ter você aqui, Kel! Que bom ter você aqui, Jonathan! Começamos uma nova fase no MDB. E olha, junto com a nossa militância, nós vamos fazer o MDB crescer. Vamos ter mais filiados. Com muita empolgação, nós vamos fazer a diferença em cada um dos municípios. em 2024. Será um ano incrível! Bora Brasil! Bora 15! Tamo junto! Valeu, Baleia! E olha, que coisa boa, gente! Outras lideranças também vão mandar apoio pro nosso Bora! Pera aí! Tem telefone tocando aqui! Gente, é o meu! No meio do vídeo? É o Papai Noel! E? Papai Noel! É... É você, Papai Noel? O que foi? Não, calma, gente! Mas não vai atrapalhar o Natal! Não! Fica tranquilo, velhinho! Ele tá bravo porque a gente começou a campanha perto do Natal. Mas, Papai Noel, ainda é dia 15, Papai Noel! Fica tranquilo! Não vai ofuscar a sua data! Ai! Olha, gente! Sempre tem uma oposição, né? Calma aí, gente! Pode curtir seu Natal, ter um momento em família... Mas já vai se ambientando pra nossa campanha em 2024 começar com tudo! A missão é, desde já, construir um caminho pra te preparar pra levar as bandeiras do MDB para o maior número de pessoas! E bora compartilhar o nosso site dedicado pra nossa campanha! Lá tem tudo sobre esse movimento e, inclusive, a Raquel explica pra gente com mais detalhes tudo sobre a campanha! A gente vai acompanhar também de perto as cidades que mais têm conquistado afiliados para o MDB! A movimentação dos núcleos e o melhor de tudo! Vamos te deixar muito mais próximo do MDB pra juntos fazermos uma campanha de filiação histórica! Acesse nosso site agora! Bora, que a campanha já tá no ar! Até o próximo encontro! Bora, Brasil! Bora 15! Bora, bora, bora filiar! Bora, bora, bora transformar! A sua cidade me conta com você! Felicia o MDB!